B.J. Zuzzi B.J. Zuzzi Ele escuta, escuta, escuta O barulho da chota que ele só vai desejar DJ Tavo produziu Tá ligado, explodiu DJ Jesus, a sensação de areias Ele tá no Viva Voz, eu tô do teu lado Ouvindo esse comédia, fala do passado Deixa eu falar pra ele, que ele te perdeu Quem foda e tu achota nessa cama agora é eu Escuta aí parceiro, a estraladinha Tu faço nessa chota que era tua agora é minha Mete pra ele escutar, mete pra ele escutar O barulho da chota que ele só vai desejar Bota devagar, bota pra ele escutar O barulho da chota que ele só vai desejar Bota devagar, bota pra ele escutar O barulho da chota que ele só vai desejar Bota devagar, devagar, devagar Bota pra ele escutar, escuta, escuta O barulho da chota que ele só vai desejar Desejar, desejar, desejar Bota devagar, devagar, devagar Bota pra ele escutar, escutar, escutar O barulho da chora que ele só vai desejar